Primeiro que você abre o sinistro, e depois aí você está na minha mão, eu corri as minhas carnadas e aranhosas para a minha filha. Úrsula Elas são inúteis, meu Deus, mas é um tributo de saudade, que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro. Liberdade, liberdade, ah, eu a gozei na minha mocidade. Continuou Suzana com a amargoia. Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não houve mulher alguma mais estitosa do que eu. Tranquila no seio da felicidade, vi a despontar o sol rutilante e ardente do meu país. E louca de prazer, a essa hora matinal, em que tudo aí respira amor, eu corri as descarnadas e arenosas praias. E aí, com minhas jovens companheiras brincando, alegres com um sorriso nos lábios, a paz no coração onde infagávamos, em busca das mil continhas que bordam as brancas areias daquelas vastas praias. Ah, meu filho, mais tarde deram-me em matrimônio a um homem que amei com a luz dos meus olhos, e como penhor dessa união, veio uma filha querida, em quem me revia, em quem tinha depositado todo o amor da minha alma. Uma filha que era a minha vida, as minhas ambições, a minha suprema aventura. Veio ser lá a nossa tão santa união, e esse país de minhas afeições, e esse esposo querido, e essa filha tão extremamente amada. Ah, tudo, tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Oh, tudo, tudo, até a própria liberdade. Olá, caros ouvintes do podcast de Camões da Clarice. Bem-vindos a mais um episódio de Diários de Leitura da Literatura Brasileira, e com essa temática voltada mais para uma coisa musinha, uma coisa chamada de escola literária romântica, o romantismo no Brasil. E hoje, eu, Isadora, vou falar com vocês sobre uma obra de uma autora chamada Maria Firmina dos Reis, que é a obra Úrsula. Mas antes de adentrar na obra em si, a gente vai conversar um pouquinho sobre a autora, e depois a gente fala um pouco sobre a obra. Então, eu vou apresentar quem é a Maria Firmina dos Reis, e depois a obra Úrsula. Maria Firmina dos Reis, ela nasceu em São Luís do Maranhão, em 11 de março de 1822, e veio para falecer em Guimarães, que é um município do Maranhão, em 11 de novembro de 1917. Ela é filha de ex-escrava, sua mãe se chamava Leonor Felipa, e ela foi escrava do comendador Caetano José Teixeira. O pai dela, da Maria Firmina, não consta no seu registro de nascimento, é considerado um pai desconhecido. Porém, no seu registro de órbito, consta o nome de um homem, que é chamado João Pedro Esteves. Porém, não se sabe se realmente é o pai dela. Segundo algumas fontes, a Maria Firmina, ela seria a prima do escritor maranhense Francisco Sotero dos Reis, por parte de mãe. No entanto, não se sabe de onde essas fontes tiraram essa ideia, e ninguém sabe se ela realmente se fundamenta. Ela exerceu a profissão como professora, de primeiras letras, de 1847 a 1881. Ela acabou nunca se casando. Ela foi também musicista e compositora. Ela acabou compondo, escrevendo o hino da abolição dos escravos. Ela é uma autora abolicionista e, em 1859, ela acabou escrevendo o seu romance Úrsula, que é considerada o primeiro romance de uma autora no Brasil. Então, ela seria a primeira autora brasileira considerada. Em 1887, ela publicou na revista Maranhense o conto A Escrava, e ela morreu aos 95 anos, cega e pobre. Ela morreu numa casa de uma ex-escrava, que era conhecida por Mariazinha. Ela é a única mulher dentro os buços da Praça do Panteão, que é no Maranhão, em São Luís Maranhão, que é homenageada. E ela também foi homenageada no Doodle, que é aquele bichinho do Google que aparece quando a gente abre o Google, em 2019, durante a comemoração do seu centésimo nonagésimo quarto aniversário. A Maria Firmina, dentro das suas obras, apresenta o negro em uma dimensão humana e confere a esteaposição do sujeito do discurso. É através da sua ficção que ela acaba trazendo o seu pertencimento a esta cultura. Basicamente é isso da autora, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de Úrsula e acerca da sua importância para a nossa literatura. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse romance, porque ele realmente é bem, bem, bem esquecido da nossa literatura, das nossas escolas literárias. No entanto, não se deve deixar ele de lado, esquecido. Ele é um romance de uma autora, uma autora negra, que trata acerca de assuntos da escravidão no nosso país e que deve ser debatido também, deve ser tratado, conversado. Úrsula, ele foi publicado em 1859 pela Maria Firmina dos Reis, como já foi dito. E ele é considerado o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. Quer dizer que não existiam outras mulheres que reescreviam? Existiam, porém, vocês devem imaginar que as autoras femininas no nosso país elas são meio que apagadas e esquecidas. Então, a Maria Firmina dos Reis, ela é considerada a primeira autora. Então, a gente tem esse destaque para essa autora que merece todo o destaque do mundo. O romance foi publicado com o pseudônimo Uma Mulher Maranhense. Ele só teve a sua segunda edição, o livro, ó, ele foi publicado em 1859, mas ele só teve a sua segunda edição lançada em 1975. Olha o tempo para que essa obra fosse lançada novamente. Ele é considerado um romance percursor da temática abolicionista na literatura brasileira, pois ele é anterior à poesia tanto de Castro Alves e às vítimas ao gozo de Joaquim Manuel de Macedo. No entanto, alguns historiadores não admitem a questão dele ser o primeiro romance abolicionista, mas ele é considerado o primeiro romance abolicionista e também ele é o primeiro romance da literatura afro-brasileira aqui no nosso país, pois ele é uma produção de uma autora afrodescendente e que acaba tematizando essa questão do negro a partir de uma perspectiva mais interna e comprometida politicamente em recuperar e narrar a condição do ser negro no Brasil. O romance vai se situar, ele vai ter como protagonistas personagens brancos. Principalmente a gente tem uma heroína branca, a Úrsula não é negra, a Úrsula é branca. Mas ele tem uma narrativa sobre a escravidão por um ponto de vista interno dentro da obra e por uma perspectiva afrodescendente. E isso eu vou explicar depois que eu vou explicar um pouquinho do enredo da história. No prólogo da obra, a autora afirma saber que pouco vale este romance porque é escrito por uma mulher e mulher brasileira de educação acanhada e sem um trato e conversações dos homens ilustrados. O que a autora quer dizer com isso? Porque a autora ela não teve a educação de vários autores nos nossos períodos. A gente vem discutindo nos nossos diários de leitura, nas nossas mesas redondas que os autores normalmente eles iam estudar fora, na Europa, aí eles conheciam aquela escola literária, aquele estilo literário e traziam para o nosso país e escreviam suas obras. Então, muitos dos nossos autores eles são estudados, eles vão para a Europa estudar, eles são de família com uma certa riqueza, com um certo dinheiro. Mas, a Maria Firmino é pobre e ela é negra, então, além disso, ela é mulher. Roubando os dizeres de uma aula que eu tive na disciplina de literatura afro-brasilusa, meu professor Sócines, ele apresentou como seria a pirâmide social, basicamente, que é o nosso país. Então, a gente teria no topo o homem branco, em seguida, o homem negro, depois disso, a mulher branca e lá embaixo, no final dessa pirâmide, estaria a mulher negra. Então, você imagina que isso é na nossa época, no nosso tempo. Então, imagina no período em que a autora se encontrava, que era 1859, século XIX, como essa pirâmide ainda está muito presente, porque a mulher negra continua ali no finzinho dela. Além disso, o romance, ele traz a questão da marginalidade da mulher. E isto, consequentemente, depois vai ser abordado em outros romances que vão seguir posteriormente, como Inocência, de Visconde Taunay, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, que também criaram essa questão da marginalidade na mulher, mas de maneira mais sutil, para debater esse questionamento dentro do Brasil. Mas acerca do que se trata Ursula? Bem, eu vou fazer, assim, um resumo da obra. Eu espero que não fique longo, senão o editor aqui, o Douglas vai querer me esganar, mas eu espero que não fique longo. Ursula, ele trata de um romance trágico, é uma história de amor de dois jovens, que é a Ursula e o Tancredo, e ele vai acabar tragicamente, vai ser um amor impossível de acontecer, e isso era bem característico de muitos romances daquele tempo, daquela época. Bem, como é que funciona a história de Ursula? bem no início da obra, é encontrado um homem, que posteriormente, depois a gente vai descobrir que é Tancredo, que está à beira da morte, pelo escravo Túlio. E quando o Túlio o encontra, ele tenta reaviver esse rapaz, e quando ele volta, assim, a reviver, mesmo desmanhando novamente, ele é levado por Túlio até a casa da Luisa B, que é a patroa do Túlio. Lá, o Tancredo, ele é bem tratado, ele é bem cuidado, ele é cuidado tanto por Túlio, quanto por Ursula, e quando ele desperta, ele fala que ele deve um agradecimento enorme ao Túlio, pelo Túlio ter salvo. Então, ele dá um dinheiro, porque ele pergunta como é o nome dele e qual é o estado dele. Esse estado, se ele é liberto ou se ele é escravo ainda. E o Túlio, ele fala que o nome dele é Túlio e que o estado dele é que ele é escravo. Então, o Tancredo dá um dinheiro para ele que esse dinheiro possa comprar a euforia do Túlio, para que o Túlio se torne livre, liberto. E o Túlio acaba comprando a liberdade dele e ele promete ao Tancredo que, por agradecimento, porque ele se sente grato ao Tancredo, ele irá acompanhar o Tancredo nas suas andanças e que ele considera o Tancredo amigo. Nisso também está a situação de Úrsula. Úrsula está cuidando de Tancredo e ela começa a sentir alguns sentimentos por aquele homem que ainda não se sabe o nome. e ela nisso acaba ouvindo em um dos delírios do rapaz um nome constantemente Adelaide, Adelaide e ele também falando coisas horríveis sobre essa mulher que essa mulher o traiu e que ele nunca poderá perdoá-la. Então, a Úrsula quando o Tancredo começa a despertar começa a melhorar ela começa a evitar visitar ele porque ela não quer esbarcar com ele porque ela ainda não entende o sentimento dela. No entanto, ela vai normalmente ficar numa mata para poder refletir normalmente ela passa as manhãs dela lá e nisso ela acaba notando que o que ela sente pelo Tancredo na verdade é amor que ela está apaixonada por ele. Só que ele está prestes a ir embora porque ele melhorou então ele vai embora e ela acha assim com ele ir embora o sentimento será esquecido. só que o Tancredo ele quer conhecer a Úrsula ele quer conhecer a mulher que cuidou dele que foi o anjo para ele ali naquele momento em que ele estava prestes a morrer só que a Úrsula evita ele de todas as formas possíveis só que o Tancredo começou a notar que ela saía pela manhã e voltava num horáriozinho e ela ia para a mata então ele vai atrás dela numa certa manhã uma manhã antes dele partir para poder falar com ela para poder conhecer essa também salvadora sua e quando ele a vê ele acaba se declarando e dizendo que a ama que ela é a mulher que ele escolheu para passar a vida que é a esposa que ele escolheu para ele e assim é um romance muito rápido é tipo acho que não dá umas 10 páginas e esse romance já aconteceu só que a Úrsula ela não sabe quem ele é ela só sabe seu nome e ela fica assim tanto temerosa né aí o Tancredo ele fala que vai explicar o seu passado mas que no momento em que ela aceitar o passado dele vai ser esquecido porque ele quer viver um futuro com ela então o passado é deixado para trás e ele explica a história dele e no momento em que o Tull ele encontrou ele estava sofrendo de amores por uma Adelaide essa Adelaide ela foi uma menina ela era filhada da sua mãe e foi criada por ela após o falecimento da sua família depois ela se tornar órfã e quando Tancredo voltou dos seus estudos e conheceu a Adelaide ele se apaixonou à primeira vista por ela e eles começaram um namorico aqui e ele resolve que quer se casar com a Adelaide só que a Adelaide ela é pobre então supostamente o pai dele não aceitaria este casamento então ele pede para a mãe dele intervir em relação a este casamento em relação a este relacionamento a mãe dele vai conversar com o pai dele e o pai dele diz que não que ele não aceita este casamento no entanto o Tancredo ele não se conforma com essa decisão e ele resolve falar com o pai dele nesta conversa com o pai dele ele promete ao pai dele que se o pai dele permitir o casamento entre ele e Adelaide ele vai fazer o que o pai dele quiser então o pai dele permite o casamento no entanto ele dá ele fala para o Tancredo passar um ano fora de casa nesse um ano o Tancredo vai trabalhar no emprego que o pai dele arranjou e depois de um ano ele volta e se casa com a Adelaide Tancredo na hora ele não gosta mas ele acaba catando porque ele prometeu ao pai dele que ele faria qualquer coisa para se casar com a Adelaide nesse um ano que ele vai passar fora ele fica recebendo cartas da mãe dele cartas da Adelaide no entanto de uma hora para a outra ele para de receber cartas da Adelaide só passa a receber notícias da mãe dele e depois disso ele não recebe mais nenhuma carta a única carta que ele vem receber pouco tempo depois é a carta do pai dele e nesse tempo que ele passou sem carta ele fica pensando em voltar para casa só que ele vai adiando adiando essa volta e quando ele recebe a carta do pai que fala que a mãe dele veio a falecer ele resolve que é a hora dele voltar para casa quando ele volta para casa o pai dele não está só está a Adelaide só que a Adelaide na verdade ela está casada com o pai dele ela se casou ele descobre ele descobre que a Adelaide maltratou a mãe dele nos últimos dias de vida porque na verdade Adelaide não amava ele não amava Tancredo ela na verdade só estava interessada nas riquezas e no dinheiro que o Tancredo herdaria ela só estava interessada na questão do ouro de se tornar rica de se tornar uma mulher esbelta ela não estava preocupada com quem ela ia casar ela só queria um casamento bem favorável e quando a mãe dele falece ela acaba casando com o pai dele e quando o pai dele chega ele está assim indignado o Tancredo ele está falando que aquela mulher é uma traidora que ela não merecia o carinho da mãe dele e outras coisas e o pai dele acaba expulsando ele de casa então quando o Túlio acaba encontrando ele ele está definhando desse sentimento ele está definhando em relação a esse sentimento que ele sentia e se sentindo muito traído então por isso ele estava beira da morte mas ele disse que ele se sentiu curado quando ele viu a Úrsula quando ele viu assim o vulto da Úrsula no primeiro delírio dele e que ela seria o anjo dele e que ele queria muito casar com ela então a Úrsula aceita eles acabam comunicando a mãe dela que eles querem se casar e é permitido é dada a benção pela mãe dele assim pela mãe dela depois de alguns questionamentos mas ela aceita o casamento só que aí o Túlio e o Tancredo no outro dia eles vão viajam para resolver algumas questões da vida do Tancredo para depois eles vão retornarem ia ver o casamento neste tempo em que o Tancredo e o Túlio estão longe a Úrsula ela passa seus tempos na mata continuando e cuidando da mãe dela porque a mãe dela é paralítica a mãe dela perdeu os movimentos depois a morte do pai dela que foi assassinado ninguém sabe quem é o assassino porque não se houve investigação a investigação foi deixada de lado e também por conta que a mãe dela se sente muito mal porque ela acabou perdendo a fraternidade do seu irmão que não aprovava o casamento da mãe dela com o pai dela e aí ele rompeu os laços familiares com a família então a mãe dela sofre destes dois desgostos na vida dela nisso a Úrsula passa muito tempo nessa mata só que normalmente a Úrsula ela vai de madrugadazinha e volta no final da manhã para casa nesse dia tem um dia em específico que a Úrsula esquece ela está talhando o nome dela de Tancredo numa árvore e ela acaba esquecendo o horário e quando ela se veja é final de tarde e ela só depara isso quando ela ouve um tiro de espingarda de alguém que está caçando e aparece perto dela uma rolinha pedindo ajuda só que a rolinha ela está beirando já desfalecendo ela já está morrendo então a Úrsula pega essa rolinha que acaba manchando todo o seu vestido de sangue e quando ela se levanta ela se depara com um homem que está olhando para ela com puro desejo e ela com medo ela acaba querendo ir embora só que esse homem impede ela dizendo para ela ficar para ela ouvir em nome da mãe dela e aí a Úrsula fica porque como é que esse homem conhece minha mãe e nisso ele acaba declarando que a ama que no momento que ele a viu ele se apaixonou por ela e que ele vai tomar ela por esposa seja pelo bem do céu ou pelo bem do inferno então ele faz esse juramento e a Úrsula fica totalmente amedrontada só que esse homem pede para que ela não o odeie e ela fala que não o odeia só que ela fala que em nenhum momento ela ouviu falar de um amigo da família porque ele se diz amigo da família porque anos e anos que a mãe dela passou prostrada e nunca apareceu ninguém dizendo-se que era amigo da família então ela fica desconfiada só que ela pensa assim esse homem nunca vai aparecer aqui na minha casa meio que impossível esse homem aparecer na minha casa ela volta para casa não fala para a mãe desse acontecimento desse encontro porque ela não quer preocupar a mãe dela e pouco tempo depois aparece o tio da Úrsula que aí a Úrsula descobre que esse tio dela na verdade é o homem que ela encontrou na mata e que falou que ia desposá-la e esse homem que é o tio dela que é o comendador Fernando ele simplesmente vem para a casa dela para meio que fazer com que a mãe dela se sinta mais mal e acaba falecendo porque ele acaba revelando para a mãe dela que ele matou o pai da Úrsula e que ele vai desposá-la desposar a filha dela e ela fica muito mal ela começa a sofrer muito e na mesma dia da visita ela acaba falecendo só que antes dela falecer ela fala para a Úrsula que é para a Úrsula fugir porque o irmão dela que é o comendador irá só foi para a cidade buscar um freio para poder voltar e casar ele com a Úrsula já que ele supostamente herdaria a guarda da Úrsula então a mãe dela falece a Úrsula fica muito triste ela vai chorar no túmulo da mãe dela e nesse mesmo dia o Tancredo e o Túlio voltam porque o Tancredo ele está com muita saudade da Úrsula e ele necessita voltar logo para ver a amada quando eles voltam para casa quem atende a porta é a mãe Suzana que é uma escrava da família e ela acaba pedindo muito para o Túlio e para o Tancredo que eles fujam com a Úrsula porque o comendador quer casar com ela e ela não sabe do que o comendador possa fazer com ela e ela se preocupa muito com a menina como ela chama e aí o Tancredo e o Túlio vão atrás da Úrsula acaba encontrando ela no cemitério e o Túlio ele também tem um carinho muito fraternal com a Úrsula ele considera ela como se fosse irmã para ele por ele ter visto ela crescer então ele tem um carinho muito grande e aí os três fogem para que o Tancredo e a Úrsula se casem e depois eles fujam do local onde eles foram se casar o comendador chega na casa da Úrsula ele não encontra ela mas ele sabe da história do Tancredo e ele pergunta a Mãe Suzana onde ela está aí ela fala que a menina tinha saído pela manhã para rezar no túmulo e ele fala assim sozinha e ela fala que sozinha porque realmente ela foi sozinha e aí ele fala que ela mentiu que ela está mentindo e ele manda prender a Mãe Suzana ele leva até a fazenda dele e manda prender ela sem água sem comida para ela morrer necessitando dessas coisas que o ser humano necessitaria e acorrentada e as pessoas levam ela só que a Mãe Suzana ela ainda é tentada a ser alertada para fugir por um feitor mas ela diz que quem é inocente não deve fugir então ela acaba se submetendo a fúria do comendador só que o comendador ele é alertado por um padre por um freio que está lá que fala que não é para ele fazer isso porque ele será condenado ao inferno e que ele não é para maltratar outro ser humano só que o comendador está morrendo de inveja morrendo de ciúme e ele não está ouvindo ninguém então o comendador ele vai atrás com outros capangas dele da Úrsula e do Tancredo e do Túlio o Túlio ele é sequestrado em um dia e ele é preso pelo comendador o comendador acaba prometendo ao Túlio que ele será libertado que ele não será mais escravo sendo que o Túlio não é mais escravo ele é um escravo livre ele é liberto mas o comendador por não saber ele fala que ele será libertado se ele ajudar o comendador a entrar no quarto que seria as núpcias do Tancredo e da Úrsula antes do casamento ser consumado para ele poder matar o Tancredo só que o Túlio por considerar a amizade do Tancredo por considerar o Tancredo amigo ele fala que não vai entregar o amigo dele e que ele prefere ser morto do que ajudar um homem como um comendador e aí o Túlio ele é preso sob a vigília de um escravo que é um escravo muito velho que é o Antero e o Túlio ele quando ele descobre que o comendador saiu ele começa a investigar como ele pode se sair de lá e também de uma forma que não prejudica o outro escravo aí ele descobre que o Antero ele tem problemas com bebida mas que ele gosta de uma boa cachaça então ele pega dá um dinheiro para o Antero ele comprar a cachaça e o Antero acaba comprando uma cabaça de cachaça e ele fica bebendo até que ele fica muito embriagado muito bêbado e que ele já não está funcionando que ele já está quase dormindo quando o Antero desmaia por conta da bebida o Túlio ele acaba prendendo o Antero para quando o comendador chegar achar que na verdade pelo Antero ser muito velho na verdade ele perdeu uma luta contra o Túlio porque o Túlio é muito morso então ele acaba tentando ajudar com que o velho escavo também não seja castigado e aí nisso o Túlio ele vai até onde a Úrsula e o Tancredo estão casando para que para dizer informar que é para eles surgirem porque o comendador está atrás deles e ele está criando um emboscado só que quando o Túlio chega a emboscada já está feita então ele grita assim porque está saindo os cocheiros para só informar para eles fugirem o mais rápido possível porque o cocheiro que está com o casal não saiu ainda aí ele grita que o comendador está vindo emboscá-los antes dele terminar essa frase que é para eles fugirem ele leva dois tiros e acaba morrendo a cena é muito triste o Tancredo acaba ouvindo acaba ouvindo Túlio gritar e ele fica quem matou o meu amigo Túlio quem atirou nele e a Úrsula impede ela diz que não é para ele sair porque se ele não ouviu ele está dizendo ele disse que eles estavam sendo emboscados só que não dá tempo do cocheiro sair e eles são impedidos o Tancredo tenta dar dois tiros nas pessoas que estão ajudando o comendador mas ele erra e ele acaba morrendo porque o comendador dá facada no Tancredo bem na frente da Úrsula o Tancredo morre a Úrsula vê toda aquela cena ela odeia mais ainda o comendador e o comendador depois de tudo isso ele começa a sentir remorso passa-se um tempo a Úrsula está sobre a guarda do comendador mas ela não suporta e ele começa a sentir remorso por tudo que ele fez por todas as mortes que ele causou os escravos olham para ele de outra maneira as pessoas em volta dele as pessoas importantes da época dele do círculo social dele olham para ele com outra maneira então o comendador ele acaba começando a se definhar acaba sofrendo por causa disso e quando ele vai tentar pedir desculpa para a Úrsula e que ele acha que é desculpado na verdade ele descobre que a Úrsula enlouqueceu que a Úrsula sofreu tanto 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 pela morte do Tancredo que ela acabou ficando louca e que ela vive nesse estado em que ela vê o Tancredo ela vê uma figura imaginária do Tancredo e vive esse romance com ele mas em que em algum ponto sempre acontece a morte dele e que ela fica ocupando o comendador então a Úrsula acaba morrendo de loucura o comendador ele acaba por conselhos do padre que acompanha o comendador ele acaba libertando os escravos para supostamente ser perdoado ele se torna Frei futuramente Frei se eu não me engano é Frei de Santa Úrsula mas quando ele está à beira da morte que ele vai se confessar ele fala que vai acabar encontrando o Tancredo e a Úrsula e que vai ter esse embate novamente entre eles no entanto o padre a quem ele se confessou acaba falando não meu filho você a Úrsula por ser uma alma inocente e imaculada ela está no céu você será condenada ao inferno e basicamente esse é o enredo de Úrsula bem como vocês viram o romance ele vai tratar de um romance trágico que tem dois personagens brancos como o foco principal da obra no entanto a história era meio construída dentro de tríades nós temos a primeira tríade a Adelaide o Tancredo e o pai dele a segunda tríade a Úrsula o Tancredo e o Comendador Fernando que é o tio da Úrsula e a terceira tríade se dá basicamente pelos três negros que compõem a história que estão de pano de fundo mas que trazem a questão da escravidão para a obra que é o Antero o Túlio e a mãe Suzana o que a Maria Firmina tenta fazer dentro da obra na verdade ela tenta denunciar as injustiças que vem acontecendo há séculos e que estão arraigados na sociedade patriarcal brasileira e que tem o escravo e a mulher como suas principais vítimas no caso a personagem mãe Suzana que eu acabei não citando tanto eu só falei alguns dos pontos que ela aparece dentro da obra ela tem uma parte que é um capítulo que é chamado de Túlio e Suzana e que ela narra alguns pontos antes dela virar escrava que ela foi tomada da sua pátria que ela ficou passou 30 dias no navio negreiro e que ela viu toda a desumanização que o povo dela sofreu que eles tomavam água suja comiam comida estragada e que muitos negros morreram nesses navios então ela traz todas essas características dentro deste capítulo o que ela se passou porque neste momento o Túlio e ela estão falando sobre liberdade o Túlio fala que ele agora é liberto e a mãe Suzana meio que tipo você liberto num país onde os brancos escravizam a gente ela acha muito estranho o que ele está dizendo principalmente depois de todo o sofrimento que ela passou porque ela só foi começar a ser bem tratada depois que o pai da Úrsula morreu em Úrsula a Maria Firmina ela denuncia muito essa questão dos problemas da escravidão e ela coloca esses personagens a Suzana o Antero e o Túlio como pano de fundo do romance por conta da questão do escravo ser oprimido e por conta do escravo sofrer muito na mão dos donos deles e por que ela faz isso porque os escravos dentro das obras românticas normalmente dentro das obras românticas e também dentro da história da construção do nosso país eles sempre tiveram como pano de fundo dessas famílias para as quais eles trabalhavam então ela tenta trazer isso dentro da obra dele a gente tem um romance focado numa família branca numa história de dois personagens brancos mas por trás como pano de fundo a gente tem a denúncia da escravidão então ela faz isso e ela quer demonstrar isso que é o que normalmente acontece quando a gente fala sobre escravidão a gente deixa ela como pano de fundo a gente só trata a questão do negro pouquíssimas vezes a gente só debate a questão do negro em momentos específicos que é algo que a gente não deve fazer outro fato do porquê a autora ela traz os personagens negros dentro da obra como coadjuvantes como personagens secundários é porque é uma forma dela criticar indiretamente a sociedade a questão escravocrata da sociedade sem afrontar a sociedade da época que leria sua obra porque seria muito estranho e provavelmente não seria publicado se a personagem principal da autora Úrsula ela fosse uma personagem negra ou se a protagonista fosse a mãe Susana porque se fosse debater essa questão de ter personagens negras como suas protagonistas talvez naquele período a obra não seria publicada não seria lida e seria esquecida como muitas obras de várias autores que trouxeram mulheres fortes e que encaravam sem medo a autoridade da sua região da sua época então a Maria Firmina tentou trazer isso por trás da sua história como pano de fundo da sua história fazer todas as denúncias todas as críticas como pano de fundo e basicamente é isso eu espero que o episódio não tenha ficado longo mas se você tiver ouvido ele até agora eu agradeço e esperem pela gente para ouvir nosso debate sobre a escola literária sobre romantismo debater um pouquinho mais sobre essas obras que a gente veio citando nesses diários de leituras e também falar um pouco desse período que tem várias obras porque esse período é muito grande e ele apresenta muitas características onde se é construído e trazido muitas obras riquíssimas para o nosso país é isso curta o nosso canal aqui no youtube se inscreva nele curta este vídeo comente o que você achou necessário trazer o que faltou trazer o que eu falei assim muito equivocadamente eu não conheço tudo então posso ter errado alguma coisinha vocês podem comentar aqui também o que eu errei a gente aprende e também pode consertar em outro episódio comentando sobre além disso se vocês estão ouvindo a gente pelo spotify sigam a gente no spotify compartilhem os episódios seja no spotify ou seja no youtube para que outras pessoas cheguem a esse podcast que é muito riquíssimo para falar tanto da literatura portuguesa quanto da literatura brasileira que é o de Camões a Clarice até uma próxima e tchau tchau e tchau